Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, para quem não me conhece, quem está a primeira vez aqui no meu vídeo, pode me chamar de Bela e eu sou do canal Bela Magia, tá pessoal? Bom meus amores, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês de dois ingredientes, super fácil, prática gente, que vocês vão adorar, tá? E no box de informações pessoal, estou deixando quatro receitinhas de dois ingredientes que vocês vão amar pessoal. Então depois que você ver esse vídeo, já deixar o like, tá gente? Comentar e compartilhar, aí pode ir lá ver as quatro receitinhas, tá meus amores? Então bora para o passo a passo, para esse vídeo não ficar tão longo, tá gente? Aqui estão meus amores, os dois ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa sobremesa, tá pessoal? Aqui eu tenho meus amores, sete claras e tenho aqui doze colheres de açúcar. Então meus amores, vamos começar preparando a nossa calda, tá pessoal? Aqui eu tenho uma forma e tenho aqui uma xícara de açúcar, tá? E eu vou começar colocando o açúcar aqui na forma. Vocês podem preparar numa panelinha, tá gente? Eu vou preparar diretamente na forma. E vou colocar agora, gente, meia xícara de água, tá? Agora pessoal, o próximo passo é dissolver essa açúcar por completo. Bom meus amores, aqui eu já coloquei no fogo, tá? Aí vou parar de mexer, gente, e vou deixar aqui a água com a açúcar ferver. Aí vai virando a nossa calda, tá? Se tiver necessidade de dar uma mexidinha, vocês mexem só com a forma, não mais com a colher. E eu já volto para mostrar para vocês. Olhem, pessoal, a nossa calda já está começando a dourar, gente. E já está quase pronta. Bom, pessoal, a nossa calda ficou pronta, gente. Olhem que maravilha. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem aí como é que se faz essa calda, tá, gente? E eu espalhei por toda a forma. E agora vamos preparar a misturinha, tá, pessoal? Para nós colocar aqui dentro. Aqui nós temos a batedeira, pessoal. E vamos colocar as sete claras. E vamos bater, meus amores, até ficar no ponto de suspiro. Já acabamos de bater, pessoal. E olhem só. Ele ficou assim, ó. Em ponto de suspiro. Tem que ficar assim, tá, pessoal? E agora o próximo passo, meus amores, é adicionar aqui dentro o açúcar, tá? Nós vamos colocando o açúcar aos poucos. E vamos batendo, tá, gente? E assim por diante, até colocar todo o açúcar. E assim por diante. Bom, meus amores, já acabei de bater, pessoal. Ficou um creme liso, maravilhoso. E eu vou colocar, gente, uma colherzinha de chá dessa essência de baunilha, pessoal. Ó, isso é opcional, tá, gente? Se vocês não gostarem, não coloque. E também não faz parte da receita, tá? Mas eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá. Para dar um gostinho, gente. Eu gosto sempre de acrescentar qualquer essência, tá? A essência de baunilha. Pode ser qualquer essência do gosto de vocês aí, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá. E vou dar mais uma batidinha, tá, gente? Bom, pessoal, agora eu vou retirar esses ferros, tá, gente? E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso creme. Olhem, pessoal, como ficou. Olhem, gente. Fica assim, ó. Ó. Aqui está a nossa calda. E eu vou começar colocando aqui dentro, gente, a nossa misturinha, tá? Então, vocês vão colocando assim, gente. Aí, vão arrumando. Gente, aí vocês vão espalhando assim, tá? Vão arrumando para ficar bonitinho o resultado no final. Bom, meus amores, já acabei aqui de arrumar. Agora, eu vou colocar, gente, numa bandeja, né, com água, que nós vamos colocar lá no fogo, na banho-maria, tá, gente? Bom, pessoal, já coloquei aqui numa bandeja, gente. E vou colocar aqui dentro um litro de água morna, tá, gente? Água fervendo. E depois, pessoal, vamos levar ao forno, tá, gente? Pessoal, já retirei do forno, gente, ó. Agora, eu vou esperar dar uma esfriadinha, tá? Para mim desenformar para vocês verem. Acabei de desenformar a nossa sobremesa, gente. E olhem isso. Ele larga super fácil da forma, pessoal. Fica maravilhoso. Feito só com dois ingredientes, pessoal. Então, vocês compartilhem a receitinha, porque vale a pena. E agora, eu vou partir para a gente provar, né, pessoal? Os amores, eu acabei de partir ele, gente, ó. Olhem isso, gente. Olhem que maravilha. Ele dá um pouco de dificuldade para partir, gente, porque ele fica bem molinho, ó. Ficou maravilhoso. Bom, meus amores, e chegou a melhor hora, gente. A hora de provar, tá? Olhem isso. Que maravilha, gente, esse pudim. Olhem. Gente, fica muito bom. Muito bom mesmo. Ele parece uma nuvem, né, gente? De algodão. Olhem isso. Fica maravilhoso, pessoal. Super fácil de fazer, gente. Derrete na boca. E o vídeo foi esse. Deixem bastante like aí, gente. Compartilhem a receitinha, para eu saber que vocês gostam dessas receitinhas de dois ingredientes. E trazer muito mais receitinhas assim para o canal, tá, pessoal? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.